Vamos do Super Cat, você vai conhecer Mr. Bob Backlund, esse que já foi inclusive campeão intercontinental, está afastado há mais de 10 anos da WWF e resolveu continuar do estilo inteiramente conservador. Ele não gosta de música, não gosta de inovações na luta livre, ele é um conservador, lutador que quer voltar com os velhos tempos da luta livre da forma original. Vamos ver, olha o estilo dele, ele pensa que sabe tudo, olha só como ele faz, ele parece um soldado marinheiro. Veja bem aí, olha. Super Cat era a manchete, a grande jogada. GH12, o revolucionário produto americano de combate a calvície. Peça o seu, 011-287-5000. Passou duas vezes, grande chave, grande chave, ele fica dançando lá, tentando agitar a galera, fica comemorando a cada golpe. É muito alegre o Mr. Bob Backlund. É um lutador cômico, né? É um lutador da velha guarda, Bob Backlund. É, realmente. É no seu tempo, ele. É, olha só. Olha como ele vira, tentou fazer ali. Um, dois, 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 dois. Como você falou que ele... Uma chave de espinha, né? Como você falou que deu. O meu tempo, ele tem muita experiência. O adversário dele já tá louco, viu? Tom, olha só. Foi lá, pegou na gravata e na chave de braço. Já bateu. Tá tentando ali sair, tentando sair. Olha a cara dele, pessoal. Olha a cara dele. Coitadinho, Tommy. Um, dois, três. Acabou, acabou. Bateu, bateu, pediu água. Pediu água lá, o Tommy. Já bateu. E o Buckler não quer largar, não. É largar, não. Já acabou, já acabou. Olha só. Agora eles separaram o cara lá. Que coisa. E ele sai pulando. Olha, tá na hora de mudar de hobby. Não. É aquele hobby que ele entra pra lutar, né? Aquela proteção que ele entra. E ele sai pulando. Obrigado.